Em agosto, de 2 a 18, a Bandeirantes vai dar mais um show de esportes. Vem aí, décimo primeiros jogos pan-americanos. Uma super cobertura com boletins diários, os lances mais incríveis, os melhores momentos, a quebra de records, as principais competições ao vivo, a luta por medalhas. Décimo primeiros jogos pan-americanos, o Brasil competindo em 26 modalidades diferentes, uma maratona de jogos, esperanças, sonhos e glórias. Décimo primeiros jogos pan-americanos, direto de Cuba, a competição que reúne os melhores atletas do continente, de 2 a 18 de agosto, com a melhor equipe de esportes da TV brasileira. Oferecimento Cerveja Antártica. Antártica, a melhor cerveja do Brasil. E não se fala mais nisso. Agora o Banespa vai mostrar a primeira medida que você tem que tomar para reaquecer a sua economia. Cerveja Antártica. Antártica, a melhor cerveja do Brasil. E não se fala mais nisso. Com o seu otimismo na medida certa e a força do Banespa, você volta a crescer. Venha conferir. Banespa, a força da nossa gente. Banespa, a força da nossa gente. Premiata, a massa da família Azaria. Premiata e arrivata. Para oferecer opções de lazer diferenciadas através de venda antecipada de títulos de sócios usuários, um complexo processo deve ser formalizado junto à divisão de atividades especiais da Receita Federal. O Splash Green Park cumpriu todas as exigências e está habilitado com a autorização concedida pelo Ministério da Fazenda. Splash Green Park, mais vida em sua vida. Alcoa, fios e cabos elétricos. Atenção, agora você compra tudo na Buri em três pagamentos iguais e a entrada somente dia 16 de setembro. É isso mesmo, dia 16 de setembro. Aproveite esta oportunidade na Buri. Caltoncine, oferecimento, supa que nó, a refeição leve e gostosa e salame perdigão, feito com carnes selecionadas da própria perdigão. Aproveite esta oportunidade na Buri.